Bom pessoal, aqui estou eu mais uma vez com vocês, irmão Raul do Nascido de Novo Pop.org O vídeo que eu estou fazendo hoje não é um vídeo que eu gostaria de estar fazendo É um vídeo triste porque eu acho que o Brasil inteiro hoje está triste, está de luto A meia-noite de hoje caiu um avião com todo o time do Chapecoense São cerca de 76 pessoas que morreram, 76 pessoas que têm família, 76 pessoas que estavam em busca de um ideal Um time relativamente pequeno que poderia se dizer que estava no seu auge e que muitos não voltaram para casa Então, gostaria de falar com vocês sobre perda Sabe pessoal, a gente fica triste porque o ser humano quer os seus entes queridos para sempre conosco A gente quer o nosso pai, a nossa mãe, nosso irmão para sempre do nosso lado Mas não é assim que funciona O Senhor no seu devido tempo leva quem ele quer de acordo com os planos dele E nós nos entristecemos Só que vamos parar para pensar porque Essas pessoas que se vão Elas já caminharam a milha delas Elas já lutaram o bom combate, por assim dizer Então No nosso caso Nós estamos aqui, nós vamos lutar E quem se foi Quem se foi já lutou Quem se foi agora está lá com Cristo Essa é a nossa cabeça Ah, mas será que se salvou? Será que não se salvou? Isso quem sabe é Cristo Porque ele decide quem é salvo ou não A nós A nós Compete a nós que fiquemos felizes Por esses já terem combatido o seu combate Então Nossas condolências a todas as famílias Nossas condolências aos dirigentes do time Eu vi uma entrevista do vice-presidente do time Que ele falou Vamos Vamos ter fé em Deus E esses Representantes do nosso Brasil Que faleceram nesse acidente Opa Estão com Cristo Foram para o Senhor A luta deles terminou Então Deus abençoe Vou continuar orando Para que Deus abençoe muita família Para que Passem Por essa situação E Deus abençoe o nosso Brasil E proteja A todos nós Fiquem com Deus Até o próximo